A No Centro da Cidade Ela Tô Chegando Democinho Ela É Em Minha Vida Um Pedaço De Mal Caminho Muita Gente Está De Olho Naquela Coisinha Bela Ela Tá Que Tá Na Minha E Eu Tô Que Toda Bela Eu Quero Cobrir De Beijos Aquela Coisa Fofinha Tenho Certeza Que Vou Deixar Ela Camadinha Nosso Encontro Está Marcado Ela Tá Que Tá Querendo Eu Já Nem Vejo A Hora Nem Quente Que Estou Perdendo Eu Já Nem Vejo A Hora Nem Quente Que Estou Perdendo Muita Gente Está De Olho Naquela Coisinha Bela Ela Tá Que Tá Na Minha E Eu Tô Que Toda Bela Ela Tá Que Tá Na Minha E Eu Tô Que Toda Bela Eu Casei Com Uma Moça Bonita Pra Danar Mas Quando Passou Três Meses Começou A Amarelar Eu Fiquei Meia Perigo Acabou O Meu Dinheiro Eu Tive Que Dar Um Geio Procurei O Traizeiro Ele Fez Uma Garrafada Ele Fez Uma Garrafada De Um Montão De Raiz Levei Pra Minha Mulher Mas A Danada Não Quis Eu Fiquei Meio Cabreiro Sem Saber O Que Fazer Tem Chá De Picão Pra Ela Comer Ela Morreu Chá De Picão Chá De Picão Vai Vem Pra Ela Chá De Picão Que Ela Tá Muito Amarela Chá De Picão Vai Vem Pra Ela Chá De Picão Que Ela Tá Muito Amarela Não Demorou Muito Tempo O Negócio Melhorou Ela Agora Tá Corada Ela Agora Tá Corada Acabou O Amarela Se Ela Amarela De Novo Lá Vai O Chá De Picão Chá De Picão Chá De Picão Vai Vem Pra Ela Chá De Picão Que Ela Tá Muito Amarela Chá De Picão Vai Vem Pra Ela Chá De Picão Que Ela Tá Muito Amarela Vai Vem Pra Ela Vai Vem Pra Ela Dica Dica